Os lotes residuais de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referentes aos exercícios de 2008 a 2016, já estão disponíveis para consulta. O pagamento das restituições será feito no próximo dia 15. Segundo a Receita, serão beneficiados 115.831 contribuintes, com um total de 250 milhões de reais. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, preenchendo o formulário eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ECAQ. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o número 146. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para o telefone 4004-0001. Essa e outras notícias podem ser acessadas no portal tvmaisabc.com.br.